Bom, vou tentar fazer um voozinho aí, a meta é os 100k, mas se der pra chegar nessa aquarema tá bonito, ventinho tá sudoeste, tô indo lá, me desejo sorte, valeu, valeu. Música 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 Aí rapaziada, a parada é a seguinte, sobe ali no, sobe ali no Itaipu do Sul né? E pós aonde? Cabo Frio Pós aqui no Cabo Frio Praia do Forte, irmão Praia do Forte Com 3 litros de combustível sobrando ainda por cima Vai aí, ó Dá mensagem, mensagem pro William William, seu otário Dava pra ir a Búzios Você é otário, dava pra ir aonde? Búzios Olha aí, dava pra ir a Búzios, seu otário Você tá em casa dormindo Pedro, fala pra mim daquele vídeo William, show de bola Foi um passeio assim maravilhoso Eu fiz até um coraçãozinho pra você lá Vou mandar pra você depois Show de bola Deixa eu olhar o negão Oi